Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Quatro horas se rola de viagem, dependendo do... Mais ou menos, né? É. Tá certo, então. Obrigadão, viu? De nada, eu que te agradeço. Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você.